Música Tenho um ticket sojita na mochila Sonhos e ainda ser feliz Um mateus para os mais velhos Muito medo e a vontade de ser quem não quis Abrir as asas pra poder voar enfim Então sem livre viver Longe daqui, longe daqui Como é que tá? Eu voltei na escola da primeira vez Amigos que não vou trocar Eu vou beijando atrás de mim na última vez Não há canção, mas fotos do primeiro amor Me pensa, se o último verão Eu vou beijando atrás de mim Deixando atrás de mim Deixando atrás de mim Atrás de mim Tenho um dos pela garganta Tenho um mapa que me leva outro país Pouca coisa, quase nada Uma história e a vontade de ser quem eu quis Abrir as asas pra poder voar enfim Então sem livre viver Então sem livre viver Longe daqui Longe daqui Eu voltei na escola da primeira vez Amigos que não vou trocar Eu vou beijando atrás de mim Na primavera Uma canção, mas fotos do primeiro amor Lembranças, o último verão Eu vou beijando atrás de mim Deixando atrás de mim Deixando atrás de mim Atrás de mim Uma guitarra, eu voltei na escola da primeira vez Amigos que não vou trocar Eu vou deixando atrás de mim Na primavera uma canção As fotos do primeiro amor Lembranças do último verão Eu vou deixando atrás de mim Uma guitarra eu vou ter A escola da primeira vez Amigos que não vou te ouvir Eu vou deixando atrás de mim Na primavera uma canção As fotos do primeiro amor Lembranças do último verão Eu vou deixando atrás de mim Uma guitarra eu vou ter A CIDADE NO BRASIL